A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa acordeona que eu trago Que até hoje me acompanha Nestas andanças do bar Tô cruzando por terra estranha Quando eu abro esta acordeona Todo mundo já se assanha Dá gosto escutar de fora Quando esta acordeona chora Num vaneirão de campanha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL interviews In ettjektivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL